Mas vamos começar hoje, vamos começar a live, né, como tá sendo nas últimas lives aí, onde a gente vai ver aqui algumas notícias engraçadas e um pouco da hipocrisia dos petralhas ou da esquerda brasileira, né? Então nós temos aqui, eu tô pegando muita coisa do Carlos Bolsonaro, porque ele posta bastante coisa legal lá, né, cara? Ele botou aqui, ó, Matheus Existência, ele botou aqui, ó, três anos falando de interferência na Polícia Federal do Bolsonaro. Agora o ministro da Justiça diz em alto e bom som que a Polícia Federal está a serviço do Lula, além de espalhar fake news que a Suprema Corte dos Estados Unidos tem voto secreto. Mas os jornais estão noticiando? Está em roda de debate? Adivinha? Isso aqui foi uma referência ao Flávio Dino, né, cara, que é o ministro da Justiça do Brasil, que apontou pro Lula e falou, Lula, a Polícia Federal, essa polícia aqui, ó, tá a teu serviço, tá ao teu trabalho. E, teoricamente, a Polícia Federal é um órgão à parte, né, um órgão que pode tomar as próprias decisões. A Polícia Federal, literalmente, pode fazer uma investigação contra um governante, contra um prefeito, um político, alguma coisa do tipo, e pode prender esses caras. Agora a gente sabe, né, que pelo que eles estão falando, tá tudo, né, tá tudo ali, né, tá tudo dominado, né, cara? E ele espalhou fake news falando que lá nos... O Lula queria botar o voto do pessoal lá do STF, né, dos ministros do STF, como sendo votos que ninguém... Voto secreto. E daí ele falou, não, porque nos Estados Unidos o voto é secreto. Não, não é. Não é voto secreto nos Estados Unidos, isso é uma fake news, tá? Nós temos aqui, a poupança perde 10 bilhões em agosto, segundo o maior volume de saques da história para este mês. Cara, eu fiquei abismado com isso, porque como alguém tem dinheiro na poupança ainda? Como alguém tem dinheiro? Assim, se tu me falasse hoje, André, tu sabia que tem 10 bilhões na poupança dos brasileiros? Eu não ia acreditar, né, mas foi sacado 10 bilhões. 10 bilhões em agosto, segundo o maior volume de saques da história para este mês, cara, ó. Resultado negativo, faz aplicações amargar, déficit superior a 80 bilhões nos oito primeiros meses de 2023, mostra Banco Central. Isso aqui são pessoas, né, isso aqui são pessoas sacando suas economias, são pessoas não conseguindo botar comida na mesa, são pessoas sendo demitidas, né, perdendo um emprego, tendo um reajuste democrático de posição social, de empregado para cliente, né, tendo até uma atualização, né, você não é mais empregado, você agora é cliente, né. Mas vamos lá, tem mais coisas acontecendo aqui, cara, isso aqui pra mim, isso aqui me fez mal, irmão, isso aqui me fez mal. Mudança climática castiga eleitores de Bolsonaro no sul. Cara, olha os papos desse cara que ele falou que, tipo assim, aqui no sul tá chovendo muito, tá, aqui no sul tá chovendo muito, andou chovendo pra caralho, tá, foi, só pra vocês terem uma ideia, tá sendo o maior desastre natural que o Rio Grande do Sul já sofreu, essa quantidade de chuvas e essas enchentes, tá. E eu, eu fui, eu não fui afetado diretamente, mas tem um parente meu que tem uma, uma pequena chácara, né, num desses locais que foram afetados, cara, né, e o vizinho dessa pessoa perdeu a esposa, um bebê de dois anos e um bebê de oito meses, tá. Segundo esse meu parente, ele mostrou lá os vídeos do helicóptero vindo buscar os cadáveres, não mostrou os cadáveres, obviamente, né, nada disso, mas o bebê de oito meses, ele tava grudado na, ele tava na cerca, na cerca da propriedade dele, o bebezinho tava lá grudado. E aí, e aí vem um esquerdista desses, um sociopata desses, e fala que eles, as chuvas estão castigando os bolsonaristas aqui no Sul. Cara, é, é, assim, sinceramente, eu não sei como que uma pessoa dessas não vai presa, eu não sei como que uma pessoa dessas não, não, não sofre algum tipo de retaliação, eu não consigo entender como uma pessoa dessas consegue dormir à noite, irmão. Cara, eu não consigo entender como uma pessoa dessas consegue dormir à noite, falando assim, não, talvez aquele bebê de oito meses, que tava na grade lá da, 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 da fazenda lá dos meus parentes, talvez ele era um bolsonarista, né, talvez ele era um nazista, talvez ele era alguma coisa desse tipo, né, cara. E essa família que perdeu tudo, né, era uma, uma casa de madeira, né, veio a enxurrada, arrancou a casa, levou tudo, né, o, 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 sobrou só o cara, né, a mulher dele morreu, o filho de dois anos, o filho de oito meses, perderam todos os, tinha alguns bois, algumas vacas, alguns porco lá e galinha, gente que vive, cara, interior do interior do interior, entendeu? Cara, perdeu tudo, irmão, perdeu tudo. E aí vem um cara desses e fala assim, porra, não, a chuva castiga os bolsonaristas. Bah, cara, é um negócio assim, sabe, é, é um negócio assim de tão má fé, é tipo aquela vez quando morreu o neto do Lula, né, o neto do Lula morreu porque não, não, não teve uma vacina do SUS lá e tudo mais, e, e por incrível que pareça, cara, eu vi pessoas comemorando, tá ligado, falando assim, é, não sei o que lá, papapã, eu falei, caraca, velho, porra, é uma porra de uma criança, tá ligado, velho, tipo, não importa que é filho de quem ou é parente de quem, porra, é uma merda de uma criança, tá ligado? Eu não sei se é porque eu fiquei, será que eu fiquei mole quando eu tive minhas filhas ou será que eu tenho bom senso, tá ligado? Porque eu não consigo entender como uma pessoa pode falar um negócio desse tipo, tá ligado? De pessoas que perderam tudo, de pessoas que perderam bebês, crianças morreram nessa porra dessa enchente, e aqui pertinho de casa, cara, tipo, se eu andar uma hora de carro, eu chego lá, nas áreas que estão embaixo da água, literalmente. Então, tipo, cara, é muito triste, tu vê esse tipo de coisa e nada vai acontecer, cara, tu imagina se fosse um bolsonarista falando isso de um petista ou algo do tipo, caraca, iam prender a família do cara, iam deixar o cara preso por fake news ou por não sei o que, por x e x mês até que ele denuncesse o Bolsonaro, né? Mas ok, cara, ok, só é triste, né? Ó, 8 de janeiro, advogada parabeniza o responsável por apagar as imagens do Palácio da Justiça. Essa é a justiça que a gente tem, essa é a justiça que a gente tem no Brasil, né? Uma advogada parabeniza as pessoas que deletaram as imagens lá do 8 de janeiro, né? E, cara, isso aí vocês podem ter certeza, o pessoal que foi lá no 8 de janeiro, esse pessoal vai pegar a pena máxima possível, tá? Eu já tinha cantado essa pedra lá atrás, quando aconteceu essa merda aí, eu falei, cara, eles vão dar exemplo. Sabe por que eles vão dar exemplo? Pra que na próxima manifestaçãozinha que vão marcar ali pelo Facebook ou pelo WhatsApp, eu falo assim, galera, vamos pegar bandeiras do Brasil, vamos fazer cartazes com cartolina e vamos na praça lá reclamar dos impostos, reclamar, sei lá, de uma outra taxa, do AliExpress, reclamar de alguma coisa? Não, não pode reclamar dessas taxas não, cara. Baixa a cabeça, aguenta, trabalhe, porque tu é um escravo dessa ditadura que a gente tá passando agora dentro do Brasil, né? Bolsonaro era ditador, mas Bolsonaro não mandava prender ninguém por não fazer porra nenhuma, Bolsonaro não mandava prender pessoas por crime de opinião, Bolsonaro não mandava desmonetizar canais no YouTube, Bolsonaro não mandava censurar canais de TV, Bolsonaro não fazia nada disso, mas mesmo assim, ele que era o fascista, né? Fazer o quê, né? E aqui nós temos o Alexandre Garcia compartilhando para Cuba a doação de milhões e milhares de remédios, para a Argentina financiamento abrangente, né? Vão dar ali 600 milhões de dólares pra Argentina, né? E para o Brasil aumentos de impostos, lindo, lindo e maravilhoso, né? Aí nós temos outra parada aqui, ó, Bolsonaro parece possuir um poder de distorcer a realidade, né? Então, tipo, o pessoal tá comentando assim, como que as pessoas ainda estão seguindo o Bolsonaro, porque Bolsonaro parece que tem um poder de distorcer a realidade, né? E a realidade pra essa galera, a realidade pra grande mídia, sempre foi algo que foi controlado por eles, né? Sempre foi 100% controlado por eles. É verdade? Por quê? Porque tá na Rede Globo. É verdade? Por quê? Porque tá passando na televisão. É verdade? É verdade sim, porque tá passando na rádio, entendeu? E a galera descobriu que com a informação descentralizada e distribuída, que é o YouTube, o Facebook, o WhatsApp, o Telegram, o Rumble, e diversos outros canais, e diversas outras formas de se comunicar com outras pessoas, eles descobriram que eles não são mais os donos da verdade. Eles não podem mais chegar que nem o Lula e falar assim, tem 30 milhões de jovens sem teto morando na rua, não sei o que lá. Não, não tem, esses dados são públicos, a gente pode entrar ali e pesquisar. A gente não pode falar assim, porra, a prefeitura aqui gastou 50 milhões pra fazer tal coisa. Não, a gente pode ler os custos da prefeitura da cidade hoje com uns 5, 6 cliques que eu acho, entendeu? Então, tipo assim, a grande mídia hoje fica apavorada, e apavorada com certa razão, que as pessoas estão descobrindo que nós temos outras fontes de notícias. A gente tem, por exemplo, como que eu posso ficar sabendo, como que eu fiquei sabendo de diversas coisas da enchente que deu aqui no Rio Grande do Sul, né? Dessa catástrofe que teve. Cara, esse meu parente me passou vídeos, criaram um grupo lá e tudo mais, começaram a mandar vídeos da... Pessoal, a água tá entrando na minha casa. Pessoal, chama a defesa civil. Pessoal, não sei o que lá... Sabe, tipo assim, pô, o pessoal fez uma rede de comunicação e eles começaram a se ajudar, né? Pô, lá tá precisando de um helicóptero, aqui precisa disso, aqui precisa não se ligar lá. Então, tipo, foi realmente algo que, se não fosse a informação descentralizada e distribuída, e se fossem simplesmente ficar sentadinhos lá no telhado da casa deles esperando pelo Estado, né? Provavelmente muitas dessas pessoas... Muito mais pessoas ainda teriam morrido. Então, tipo assim, a mídia tá realmente muito assustada como que o Bolsonaro consegue falar uma coisa e as pessoas podem pesquisar na internet, ver o que ele falou ser verdade ou não, né? E acreditar ou não naquilo que ele falou. O Lula, né? Que é o mitomaníaco mais maluco dentro do Brasil, 99% das coisas que ele fala é mentira. São dados manipulados, são mentiras contadas pra galera. E a grande mídia repete aquilo como se fosse uma... Como se fosse tinha um mantra, né, cara, deles pra continuar ganhando as verbinhas, pra continuar ganhando o apoio do Estado, né? Aquela verbinha, aquele dinheirinho gostoso que tá entrando, né, cara? E esse tipo de reportagem é foda, né? Porque tu vê que a galera, tipo, fica assim... Cara, como que as pessoas ainda acreditam no Bolsonaro? Se todos os dias... Se o Bolsonaro já perdeu as eleições há um ano atrás... Faz um ano já que a porra do Bolsonaro perdeu as eleições, mas faz nove meses que ele não tá mais no poder, mas mesmo assim, 90% das notícias que a gente olha no G1 ou em qualquer jornal é sobre o Bolsonaro e não sobre o Lula ou sobre como o governo do amor tá estuprando a população com mais impostos, né? Tipo, é um silêncio ensurdecedor da grande mídia onde eles não falam mais nada sobre esses assuntos, né? Não tem como a gente realmente não ficar apreensivo, né? Em saber, assim, há quantas décadas a grande mídia já vem manipulando a gente e a gente, na verdade, nem sabia, né, cara? Que a gente tava sendo manipulado. A gente achava que tudo aquilo lá era verdade, né, cara? E os Anomami? E os Anomami? Os Anomami pararam de morrer de fome? Não. Os Anomami pararam de guerrear e se matar? Não. É, mas agora pelo menos estão morrendo e indo pro céu.